Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e nós acabamos de finalizar mais uma instalação de um equipamento Samsung inverter 12.000 BTUs, modelo novo, vamos dar uma olhadinha na instalação. Bom, o diferencial desse equipamento da Samsung é que esse modelo novo, a parte dos filtros, fica na parte de cima, então a gente tem que ter um distanciamento que pede o manual do fabricante para a gente poder remover, é bem simples, puxa para o alto dos dois lados e o filtro solta, automaticamente você consegue fazer a limpeza com água e sabão e depois pôr no local, tá? É bem simples e fácil, tem a trava adequada e depois é só forçar para baixo que o filtro está no local, tá? Bom, o aconselho para fazer a limpeza dos filtros é a cada, pelo menos, uma vez por mês o cliente final fazer a limpeza dos filtros, tá? Então, esse equipamento tem que ter um distanciamento aqui, a gente deixou com 12 centímetros, tá? Do equipamento até o forro, justamente para o cliente final poder fazer essa manutenção tranquila dos filtros. Se esse equipamento estiver elevado, colado no teto, a gente não consegue fazer a manutenção dos filtros. Pode até conseguir, mas vai ter uma certa dificuldade e sem falar que o equipamento vai perder rendimento, o equipamento colado no teto, tá ok? E a instalação, como a gente está em um apartamento, aqui a gente está usando uma calha de PVC, tá? Apartamento bloco estrutural, aqui a construtora não permite que a gente faz nenhum tipo de furo ou abertura de parede. A solução que a gente tem é utilizar a canaleta de PVC para ocultar a tubulação e sem falar que protege a tubulação também, tá? A canaleta desce, aqui a gente já tinha uma tomada, tá? Do ar-condicionado de janela, a gente conseguiu fazer a conversão dela para 220 volts, sobe com uma canaletinha aqui de fio e automaticamente a gente consegue alimentar o nosso equipamento unidade externa aqui na unidade condensadora que ficou abaixo da janela. Utilizando um suporte de 500 milímetros, tá? Ficou a unidade externa condensadora. A unidade externa condensadora é extremamente silenciosa. Como vocês podem ver, ela nem parece que está ligada, mas ela está trabalhando a todo vapor. Por ser o equipamento inverter, aqui o nosso crente final, o consumo de energia vai ser baixíssimo, certo? Unidade interna com design bem bonito e a estética aqui dentro do ambiente fica 100%. Não fica aquela tubulação passando. Como eu disse, sem falar que a canaleta acaba protegendo, de alguma forma, a tubulação que está lá dentro, certo? Ela acaba protegendo o isolamento, a fita PVC, o cabo PP, então dá uma estética 100% aqui dentro do ambiente. E esse trabalho fica um trabalho 100% limpo e organizado local. Dá uma olhadinha como é que foi a instalação. E esse trabalho fica um trabalho 100% limpo. Bom, trabalho 100% finalizado. E para você que precisa de um orçamento, é só entrar em contato com a gente via WhatsApp, o número é 98224-0655. E segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram, que é Refrimark Climatização. Muito obrigado e até o próximo vídeo.